E aí? Mais um salve! Salve! E aí? E aí, tia? Você acha certo esses meninos fazem essas coisas? Não acho, porque, olha, se você quebrar a tua perna ou o teu braço, é pra você que vai doer. É. Esse menino é teimoso, né, tia? Pois é. Pois é, né? Tchau! 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 Salve! Salve! Tchau! 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 E aí? Tchau! Tchau! Opa, pessoal! Tchau! Passa com duas mãos! Pô, para! Tira a câmera de baixo! Esse cara vai levar a câmera, tio! Esse cara vai levar a câmera, tia! Vai levar esse aqui em baixo! Tchau, tirou a cara que eu pensei! Você furou ou não? Ah, queria ver.